Senhoras e senhores, meu nome é Lucas Rosa e tudo que é feito rápido é feito pior. Será? Hoje a gente vai conversar sobre as vacinas da Covid-19, como que elas foram feitas tão rápido e por que isso não afeta o quanto a gente deve confiar nelas. Abra a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Bom, para a gente poder responder essa questão, primeiro a gente precisa entender como que as vacinas são feitas. Toda vacina, ou remédio, ou qualquer coisa que vai ser utilizada na população, ela passa por diversas fases de estudo antes de serem aplicadas. Primeiro, ela começa nos estudos pré-clínicos, que são estudos feitos em animais. Depois, ela segue para os estudos clínicos, que são feitos em humanos e que tem três fases principais. Na fase 1, você vai vacinar apenas um grupo pequeno de pessoas, para verificar se aquela vacina é segura ou não. Uma vez que se estabeleça que ela é segura, ela segue para a fase 2, que vai envolver algumas centenas de pessoas e vai tentar refinar a maneira que se utiliza essa vacina, então vai ter muito ajuste de dose, etc., nessa fase, bem como continuar vendo se ela é eficaz e se ela é segura. E na fase 3, é onde o bicho pega. A gente envolve milhares de pessoas e é onde a gente vai ver, de fato, se essa vacina é segura em larga escala e se ela é eficaz em fazer o que ela promete fazer, que é proteger as pessoas da doença. Depois que esses estudos são concluídos, aí a fabricante da vacina vai ter que mandar esses dados para as agências reguladoras do mundo inteiro. Aqui no Brasil, a nossa agência reguladora é a Anvisa. Então, essas agências, que são geralmente compostas por cientistas, ou que pelo menos trabalham com cientistas, vão ver esses dados, ver se está tudo certinho, tudo nos conformes, e então, após essa análise, vão aprovar ou reprovar a vacina. Esse processo costuma levar muitos anos. De fato, antes da Covid-19, a vacina mais rápida que já tinha sido feita na história tinha levado quatro anos para ficar pronta. Então, o que mudou? Bom, eu consigo te garantir o que não mudou. Os critérios de aprovação da vacina. As vacinas contra a Covid, como a Coronavac e a vacina da empresa AstraZeneca, que é a vacina de Oxford, elas passaram exatamente pelas mesmas etapas que qualquer vacina já passou na história da espécie humana. E elas triunfaram nesses testes. Nenhuma etapa foi pulada. As agências reguladoras, como no caso a Anvisa, elas trataram essa vacina com o mesmo rigor que elas trataram qualquer outra vacina na história. Elas tiveram que passar pelos mesmos testes. A única diferença é que elas conseguiram passar por esses testes muito mais rápido. E um dos principais motivos para isso foi a quantidade de dinheiro que foi investida nessas vacinas. Todo mundo sabe que tempo é dinheiro, mas o contrário também é válido. Dinheiro também é tempo. Você pode economizar muito tempo na sua vida com muitas coisas se você estiver disposto a gastar para isso. Todos esses estudos que as vacinas precisam passar para poderem serem aprovadas custam muito dinheiro. Você precisa produzir as vacinas necessárias para o teste, você precisa recrutar pacientes dispostos a participarem, você tem que contratar cientistas para aplicar essa vacina, para processar esses dados, etc. Tudo isso custa dinheiro. E geralmente, quando você está desenvolvendo uma vacina, você não está desenvolvendo ela com uma urgência tão grande quanto foi a vacina da Covid-19. E provavelmente nenhuma vacina na história da espécie humana ia gerar tanto dinheiro a curto prazo quanto a vacina da Covid-19. Por isso, a vacina da Covid recebeu muito mais investimento do que uma produção de vacina normal costuma ter. E com esse investimento, você consegue acelerar todas essas etapas, você consegue contratar cientistas mais rápido, contratar mais cientistas para lidar com esses dados, você consegue recrutar mais pacientes, envolver mais hospitais no estudo. Dinheiro abre todas as portas. E foi isso que aconteceu no desenvolvimento dessa vacina. E esse é um luxo que outras vacinas na história da nossa espécie não tiveram. Então, dá pra dizer que não foi a vacina da Covid-19 que foi desenvolvida rápida demais. E sim, as outras vacinas da história da nossa espécie, que foram desenvolvidas mais devagar do que poderiam ter sido se elas tivessem tido acesso a dinheiro basicamente infinito, como as vacinas da Covid tiveram. Dito isso, o trabalho para desenvolver as vacinas para a Covid-19 também não começou apenas ano passado. Não, não. A gente já está se preparando para essa vacina desde muito tempo, desde muito antes da pandemia começar. Por exemplo, não é à toa que o vírus que causa a Covid-19 se chama SARS-CoV-2. Ele é 2, porque ele é a segunda versão de um vírus que já tinha causado problema lá no início dos anos 2000. Naquela época, o SARS-CoV-1 a gente conseguiu controlar sem grandes problemas. Mas isso já deu um alerta para os cientistas que vírus similares a esses poderiam vir a causar problemas no futuro. E os cientistas já sabiam que esse vírus, o SARS-CoV-2, estava circulando em morcegos, etc. Esse vírus não pegou a gente de surpresa, os cientistas já conheciam ele. E justamente por já conhecê-lo há tanto tempo, eles já tinham estudado as propriedades desse vírus há bastante tempo. A gente já conhecia a estrutura do vírus, as características do vírus, aquela proteína spike que é tão importante para ele entrar nas células, a gente já conhecia ela, a gente já sabia fazer ela. A gente já tinha uma base de conhecimento a respeito desse vírus bem grande. Então, o trabalho não começou realmente do zero. Já existiam algumas ideias, alguns planos e muito conhecimento a respeito do vírus vindo da ciência básica. Sabe aquela ciência que muita gente diz que é inútil, porque é só ficar pesquisando coisas, só para conhecer melhor a respeito? Então, para variar, a ciência básica salvou o dia novamente. Se a gente não tivesse tido duas décadas de pessoas pesquisando esse vírus inútil, que era a Sars-CoV-2, que só existia em morcego, a gente não teria conseguido fazer uma vacina tão rápido agora em 2020. E a gente tem novas soluções em vacinas sendo desenvolvidas o tempo inteiro. A vacina de Oxford, por exemplo, foi baseada em uma ideia muito boa que eles começaram a desenvolver antes da pandemia. Eles bolaram um vírus atenuado genérico, por assim dizer, sendo que atenuado seria aquele vírus que é incapaz de causar uma infecção e que são muito utilizados para fazer vacinas. Enfim, a equipe de Oxford já tinha desenvolvido um vírus baseado em um vírus chimpanzé que, por assim dizer, era como se fosse o esqueleto de um vírus que poderia ser preenchido com material de qualquer outro vírus. É como se esse vírus chimpanzé fosse um carteiro. E daí, tudo que você precisa fazer é trocar a carta, o vírus, que ele está carregando. Você consegue, então, levar esse carteiro para dentro do seu corpo e ele vai entregar a mensagem para o seu sistema imune se preparar a respeito dela. É uma maneira bem flexível de fazer uma vacina, porque agora eles podem usar essa plataforma que eles desenvolveram para fazer vacina contra qualquer coisa. E eles usaram contra a Covid-19. E por eles já terem esse sistema pronto, eles já tinham dado boa parte dos passos necessários para fazer essa pesquisa. Eles já tinham esse carteiro pronto, eles já sabiam que eles sabiam entregar uma carta. Tudo que eles precisaram fazer foi desenvolver a carta. Em vez de ter que fazer o carteiro e a carta do zero. Então, enfim, essas vacinas foram feitas tão rápido porque a gente tinha muito dinheiro sendo investido nelas e porque a gente já tinha muito conhecimento a respeito do vírus e algumas ideias já estavam preparadas desde antes da pandemia começar. Mas muita gente se preocupa que, pelo fato dos estudos terem sido muito curtos, muito rápidos, a gente esteja perdendo a capacidade de ver problemas que essas vacinas possam causar a longo prazo. E essa é uma preocupação compreensível, mas ela não tem fundamento. Ainda que essas vacinas contra a Covid-19 sejam vacinas novas contra esse vírus, elas são feitas de maneiras que já são utilizadas há muito tempo. Essa não é a primeira vez que a gente desenvolve uma vacina de vírus atenuado ou uma vacina que utiliza uma proteína viral. Pegando como exemplo a Coronavac, ela utiliza o vírus inativado. Ou seja, cientistas pegaram esse vírus, reproduziram ele no laboratório e daí utilizaram compostos químicos que vão inativar esse vírus. Ele está ali basicamente congelado. Ele não é mais capaz de reproduzir nem de causar doença. Isso não é novidade. A gente faz vacina de vírus inativado há muitos anos. Então, realmente, a gente não tem dados do que acontece com uma pessoa depois que ela toma a Coronavac 10 anos depois. Mas a gente tem dados do que acontece com as pessoas 10 anos depois de tomarem uma vacina de vírus inativado de outro vírus. E o que acontece é nada. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma associação, não tem nenhum efeito colateral a longo prazo. Não é uma novidade. E não tem nada na Coronavac que seja tão diferente dessas outras vacinas que levante essa suspeita de que possa ter algum problema a longo prazo. E além disso, justamente por entender tão bem de vacinas, já que a gente, a espécie humana, os cientistas, fazem vacinas há tanto tempo, a gente sabe que quando dá problema em vacina, geralmente a gente observa esses efeitos colaterais nos primeiros 3 meses. Depois disso, depois de 3, 6 meses no máximo, é muito raro você ver qualquer problema e nunca sério. E, obviamente, esse período de 3 meses, que é o mais sério, ou até mesmo de 6 meses, foi coberto pelos estudos da Coronavac, ou da vacina de Oxford, ou de qualquer outra. Ou seja, não tem motivo razoável para você ter medo dessas vacinas. Simplesmente não tem. Ela é mais uma na longa história de vacinas que a espécie humana já produziu, e todas elas não causaram problemas sérios. Em resumo, essas vacinas não foram feitas rápido por terem sido feitas nas coxas. Mas sim porque houve muito investimento sobre elas, e porque a gente já conhecia muita coisa a respeito do vírus, antes mesmo da pandemia começar. Elas foram feitas mais rápido porque os cientistas do mundo inteiro já estavam vigilantes e prontos para agir quando desse algum problema. Cabe a você, agora, retribuir esse esforço se vacinando. A vacina só é eficaz de verdade quando todo mundo toma ela. Só assim a gente consegue induzir a chamada imunidade de rebanho, que é o que vai realmente proteger a nossa sociedade. Eu já tenho um vídeo sobre imunidade de rebanho, vou deixar aqui no card, mas, explicando rapidamente, as vacinas erradicam os vírus porque, mesmo quando uma pessoa é infectada, como todo mundo ao redor dela está vacinada e protegida, ela não consegue transmitir esse vírus para ninguém, e o vírus morre ali no corpo dela depois que ela se recupera. E como a gente tem visto, nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Isso é impossível. Então, sempre vai ter um pedacinho de pessoas que podem tomar a vacina e, mesmo assim, não ficarem protegidas do vírus. Mas, se todo mundo ao redor delas estiver protegida, essa pessoa está segura, porque o vírus não vai conseguir chegar nela. Agora, se a gente começa a ter muita gente que não está se vacinando, você começa a abrir um buraco nessa defesa. Você cria um caminho para esse vírus conseguir chegar nessa pessoa que não estava conseguindo. Seja uma pessoa que tomou a vacina e não ficou imunizada, ou uma pessoa que não pôde tomar a vacina. Às vezes por uma questão de alergia ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem que proteger essas pessoas. E, para isso, todo mundo precisa se vacinar. Só assim a gente consegue fazer uma barreira robusta que vai proteger todo mundo e vai conseguir, se não erradicar, pelo menos reduzir muito esse vírus na nossa sociedade. Então, hoje, dia 21 de janeiro de 2021, está rolando aqui nas redes sociais, no YouTube, etc. A campanha Todos Pelas Vacinas. Tem um monte de gente legal participando dessa campanha, tipo o Instituto Questão de Ciência, o Science Logs Brasil, o Instituto Reilo, entre outros. E tem a gente também, né? A gente tenta ser legal. A gente tenta. Espero que você goste. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe as coisas que os outros criadores de conteúdo estão compartilhando. E use a hashtag Todos Pelas Vacinas nas redes sociais, contando como você está ansioso para se vacinar e como você apoia essa iniciativa. A gente precisa conseguir gritar mais alto do que as pessoas que têm medo ou as pessoas que são simplesmente ignorantes ou mau caráter. Então, vacine-se! Conto com você! Comenzão!